Bem pessoal, vamos analisar esse pump da BTC, que agora há poucos segundos atrás bateu 30.595, agora deu uma recuada, mas a gente rompeu aquele topo de 30.550, então aquela nossa onda 3 no 4 horas, a sub-onda 3 no 4 horas, está mais delineada do que nunca. Então com esse estresse aqui da segunda upper, na minha leitura, a BTC só vai parar quando a gente estressar essa área roxa aqui, que está em 32.200, 32.300, é para lá que a gente está indo, até porque essa onda 3 que está se desenhando, ela tem que guardar proporcionalidade com a onda 1 aqui no 4 horas. Então se a onda 1 teve essa dimensão, a onda 3 vai ter que ter essa dimensão, até porque a análise técnica guarda esse tipo de coerência estética, por assim dizer. Então é para lá que a gente está indo no intraday, ficou bonito, já ofertei 8 sinais no copy trade, fecharam todos no lucro, daqui a pouco eu vou achar um ponto seguro para ofertar sinais na sala de sinais. Com certeza da mesma maneira que foi lucro no bolso dos assinantes no copy trade, vai ser também na sala de sinais, daqui a pouco eu vou ofertar e vou fazer também daqui a pouco Binance Coin, que eu não fiz ainda, Algorand e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.